Você conseguiu a Bolsa Escola? Sim. Hein? Sim. Qual é o teu nome? Marielle. Marielle. Marielle de quê? Oliveira. Você estuda em que escola, Marielle? Olga Benário. E é a primeira vez que você consegue essa Bolsa? Sim. Qual a importância dela pra você? Ela me incentiva pra poder ganhar outra vez. E ajuda também nos programas pro futuro. Você é a mãe? A mãe. Orgulhosa? Aham. Tá de parabéns, né? É. Qual a importância pra vocês, pra família, dessa Bolsa Escola? A importância é pra gente sentir as crianças estudar um pouco mais. E também investir no futuro dela. Eu vou deixar guardado na poupança pra poder investir num curso. Talvez me tenha na faculdade. E você quer fazer faculdade de quê? Eu tava pensando em fazer de medicina. Medicina. Então vai voltar pra cá, né? Ah, o teu nome completo? Meu nome é Maria Ilza de Oliveira Silva. Você é autorista a usar a entrevista na internet de vocês? Sim. Obrigado.